Fala galera, saudações tricolores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Woods e estou aqui para trazer a informação do Fluminense para vocês. Vamos estar falando aí de um jovem reforço que vai chegar aí a Xerém, Fluminense, uma jovem promessa que o Fluminense está adquirindo aí o atleta. Vamos estar falando dele, falando de Wisney também, entrando em detalhe essa prorrogação de contrato do atleta do Sub-23 também, para a base do Fluminense, também com idade restaurada do Sub-23. E também essa situação de Léo Schum, temos atualizações sobre ele e vamos estar falando aqui para vocês, tá ok galera? Mas antes disso, aquela moral de sempre, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ajude o nosso crescimento aqui no YouTube, deixa o like no vídeo galera, que é muito importante para o próprio YouTube estar recomendando nosso canal para estar chegando para mais gente. Também deixe seu feedback, muito importante. E se possível você quiser nos apoiar ainda mais aqui no nosso trabalho, tem a opção de você ser membro, a partir de 1h99 você já pode estar sendo membro do nosso canal, tá ok galera? E também nós deixamos um link aí embaixo para vocês estarem dando uma olhada aí, que tem nossas redes sociais e também produtos aí do Fluminense que vocês podem estar adquirindo. Então vamos lá galera, vamos começar falando aqui do mais simples para o mais complicado de destrinchar para vocês. Vamos estar falando aí de forma aqui rápida, eu já até trouxe um vídeo ontem falando aí de premiação, do valor que o Fluminense arrecadou aí com essa classificação. No geral, passando aqui para vocês de forma rápida, no geral, o Fluminense já arrecadou cerca de 36 milhões em premiações. Olha só galera, como é importante aí o Fluminense estar conseguindo aí avançar nas Copas, que dá um valor bem significativo, principalmente a Libertadores e a Copa do Brasil que estamos disputando, né? Além de estar almejando o título, né? Então, títulos, então é muito importante aí o Fluminense continuar seguindo avançando para melhorar ainda mais aí o nosso caixa, né? Então, 36 milhões de reais, esse é o valor que o Fluminense vai receber em premiações só nas Copas, né? Em premiações nas Copas. Vamos lá, vamos passar para a seguinte, vamos falar de Wisley. Wisley, que é um atleta da base do Fluminense, do ano de 1999, tem 22 anos, ele ali da geração, mesmo geração do Evan Wilson, mas ali no profissional nunca teve tantas oportunidades assim. Já chegou a pegar a relação no profissional, acho que até atuou, em algum momento ali entrou em campo, acho que até mesmo com o Odair já, alguns minutinhos em campo, já foi relacionado e a atleta do Subi 23 teve seu contrato prorrogado por mais uma temporada até o fim de 2022, o Wisley, que é lateral direito, galera. Então, vamos passar aqui, vamos falar aqui dessa jovem contratação que o Fluminense trouxe da Ferroviária. É um atleta que teve também passagem pelo Palmeiras, o atleta Enzo Munerato, ele é de 2005, no momento ele é Sub-17, ele ainda completa 16 anos, no momento ele tem 15 anos, vem para reforçar a equipe Sub-16, Sub-17 do Fluminense. O Fluminense acertou a contratação dele, que ele pode jogar de meia, meia volante ali, é um atleta dito e versátil, pode jogar de volante, como também de lateral, um atleta que se caracteriza por jogar em diversas posições. E o Fluminense assinou com ele até dezembro de 2023. A agência dele, que é a NG Sórce, fala aqui uma das características do atleta, diz assim, o atleta completou, completo, o atleta completo, perdão, o atleta completo e versátil, inteligente taticamente e com impressionante capacidade técnica e tem facilidade para se adaptar em diversas posições. O atleta vem da base da Ferroviária, como falei. Aí, outros detalhes aqui do atleta, o atleta pode jogar como lateral, meia, habilidoso e rara visão de jogo aí, segundo a agência do atleta. Depois, a agência dele, em uma nota que fizeram, exalta o Fluminense como gigante do futebol brasileiro, também um dos grandes em estrutura de capacidade de divisão de bases aqui no Brasil e também que aproveita bastante seus jovens jogadores. Então, esse atleta aí, o jovem Enzo Munerato, vem para reforçar a nossa barra de xerém aí na equipe sub-16 e sub-17 também aí, que almeja o título da Copa do Brasil, ganhou ontem a Copa Rio e almeja o título da Copa do Brasil. Acho que também vai ter o campeonato carioca da categoria, almeja esses títulos e está trazendo aí esse garoto aí, espero que ele venha para o Fluminense para se desenvolver ainda mais o talento e seja aí uma grande joia que possa dar alegrias quanto na base, quem sabe também chegar bem aos profissionais do Fluminense. Então, vamos aqui para a última notícia desse vídeo aqui, por fim, é o atacante Léo Schum. A negociação melou? Bem, quase isso, praticamente pode-se dizer que melou. O atleta está sendo vendido pelo Grêmio para o futebol dos Estados Unidos, segundo a informação do GE. Ele está sendo vendido para os Estados Unidos ainda nesta quinta, já que a janela lá da Liga Americana fecha hoje para registrar a atleta. Então, essas últimas transações aí que o Grêmio está fazendo com a atleta termina hoje, se conseguir concluir hoje, o atleta está acertado para jogar também na Liga Americana de Futebol. A equipe, tem um nome complicado, não fala a equipe, está indo para os Estados Unidos, provavelmente. Muito difícil essa negociação vai melar, mas ela tem essa possibilidade por conta dessa janela de registrar jogadores por lá, fechar hoje. Mas tudo deve ocorrer aí para fechar a contratação do Léo Schum, o time dos Estados Unidos, e ele vai de forma lá definitiva. Também estava estudando empréstimo do atleta, mas ele vai ser vendido para esse time lá dos Estados Unidos. Então é isso, negociação aparentemente concluída e melado. O atleta vai jogar no exterior, aí não vai vir para o Fluminense. Mais uma negociação que não deu certo. E vamos ver se o Fluminense vai continuar monitorando o mercado ou a vinda do Arias vai ser o suficiente para a posição de ponta, que o Léo Schum também joga de ponta ali, ele é atacante. Vamos ver se o Fluminense vai trazer para outra posição, já que aparentemente lateral esquerdo está satisfeito com lateral esquerda, paga um salário alto para Danilo Barcelos e Egidio, e não deve trazer outro lateral esquerdo, já que o próprio Marlon está de sair do Fluminense para o futebol europeu, vai ser vendido aí pelo Fluminense. Também o volante, o Fluminense já trouxe o Nunato, né? Apesar dele não jogar a Libertadores, mas já trouxe o Nunato para reforçar aí para Brasileirão e Copa do Brasil. E o ponta, ponta, meia ali, está vindo um Arias. Não sei se o Fluminense vai continuar monitorando o mercado para trazer mais um atleta aí para essa temporada. Então é isso, galera. Essas foram as nossas informações. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Saudações colores e até os próximos vídeos.